Opa, e aí pessoal, estamos aqui de volta com o FM, haha, estamos aqui de volta com o Survivor Mars, um abraço a vocês, muito obrigado pelo amoral sempre, olha aí os cubos aí, ó, poder de 3, tá, contagem regressiva, olha aí, cara, em uma hora todos os cubos ao longo da colônia começaram a emitir um pulso de luz, depois eu vou mostrar pra vocês o que foi que a gente fez na colônia, tá, gente? Ah, gerando uma onda de pânico em toda a colônia, até mesmo nos nós, controles da missão, o efeito fotovoltaico que observamos mais cedo sumiu completamente para deixar as coisas ainda piores, diversos erros técnicos foram causados nos softwares de comando dos drones, olha aí, cara, nossos drones estão perdendo a noção, nossos técnicos estão apagando incêndio por toda a região, parece que os pulsos dos cubos estão interferindo em alguma forma com os drones, com os drones, olha aí, com os relatos chegando, podemos ver claramente um padrão da intensificação dos pulsos de luz, será que há algum tipo de contagem regressiva? Será que é? Será que isso é algum, né? E se sim, pra quê? Ao que parece que a colônia não é interessante o suficiente, e aí, cara, e aí, cara, olha aí, Pulsos, caras, pulsos, o pulso ainda pulsa, tá, o que a gente vai fazer aqui agora, gente? O que foi que a gente fez nesse tempo aí? A gente ativou as nossas comportas, tá, de água, tem duas que trabalham 24 horas ativas e duas que trabalham, só não trabalham à noite, olha aí, esses caras, olha aí, pulsos elétricos magnéticos, então esses daqui, essa daqui já acabou, tá, olha lá, depósitos disponíveis finalizados, então vamos, olha, colher aqui o material, fazendo junto com vocês aqui, isso, 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 boa, clica aqui agora, deixa eu vir nessa parte aqui, ó, recuperar, tá, clica aqui, vamos recuperar um bom material, olha aí, acho que tá, tá legal, pronto, perfeito, vamos aqui tirar esses caras também daqui, esses tubos, tá, boa, talvez a gente, a gente modifique, como é que não vai precisar, né, não sei, vou deixar essa ponta de tubo aqui, não sei, né, cara, vamos tirar tudo aí, Pronto, acho que tá bom, deixa aqui essa ponta aqui, a gente tem aqui, ó, eu colhi esse material daquela chuva de meteoros que caiu por essa região aqui, ó, eu colhi bastante minério aqui, tá, gente, pra gente, a gente, pra gente, tirar aqui, clica aqui, destrói, ó, limpar, e, ah, estamos gastando água, viu, gente, gastando água, outra coisa que é interessante que a gente previne, ah, isso aqui, eu já postei pra vocês, isso aqui são, são, é, metais raros profundos, tá, gente, ah, esse cara aqui, ele já tá, ó, 17,30, tá, tá sendo reabastecido, que eu vou vender alguns, 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 é, ouro, esses minérios mais valiosos, tá, a gente fez aqui uma central de drone também, pra que a gente tenha um suporte pra esse, uma central de drone, pra que a gente tenha suporte pra esse drone, e tenha suporte, o que é isso aqui, velho? é, pra que a gente tenha, é, essa, essa central de drone, eu faço suporte pra essa região, tá, que a gente vai tentar fazer um estilingado aqui, ou aqui, tá, gente, não sei, eu vou fugir desses caras aqui, eu vou botar aqui, uma central de drone, é, 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 um outro domo aqui, pra gente fazer o domo, o domo de, é, pesquisas, e depois o de vendas aqui, tá, bem provavelmente vai, talvez, puxa essa água daqui também, vamos entender um pouco mais a situação, ah, a gente está, olha aqui, cara, não sei se eles estouraram aqui, não sei, né, parece que sim, é, aqui vai ser tenso, viu, engraçado que os, não, os donos que eu peguei, deixa eu ver, ah, não, realmente estão, eles estão, é, é, piscando também, então, é bem provável que eles estourem, viu, gente, nessas, nessas áreas aqui que, eles estão, bem provável que eles estourem, não sei o que vai acontecer aí, não, estou na expectativa, estou na expectativa, aqui nasceu um, esses caras aqui, nossa, isso aqui vai dar um, um dano, né, ah, aqui vai dar um dano também, terrível, essa parte energética, é, aqui te fiz vários aqui, tá, conta, 36,70, vou ter que fazer outros aqui, aqui na frente, então, bora ver o que vai acontecer aqui, tá, a princípio eu preciso fazer, puxar um outro domo aqui, tá, gente, fazer um outro domo aqui, ah, como é que eu estou colhendo recursos assim, você deixar o consumo aqui, ó, por exemplo, tem um de polímero, aqui tem nove de, de metal normal, e aqui não tem nada, não tem nada, eu vou sempre catando assim, ó, ó, aqui tem, aqui tem oito de metal e quatro de polímero, que também nessa produção de polímero foi pro, pro saco, né, o que que eu vou fazer aqui agora, gente, vou tentar puxar, montar, é, montar os recursos, fazer meu, meu domo aqui, tá, meu domo de, é, de ciência, aqui, como é que tá aqui, nós temos faltando três caras aqui, tá, e todos os trabalhos estão sendo feitos, ou seja, ó, tá faltando gente aqui, cara, né, tem muita gente aqui, e pouca trabalhando, mas estão trabalhando, né, pelo menos, como é que tá aqui você, é, aqui não tem ninguém, é, tá perfeito, e pouca gente trabalhando na parte que precisa, né, é, alguns botânicos foram pro outro lado aqui, pra trabalhar aqui, é, estão aqui, realmente, alguns estão aqui, a maioria deles estão aqui, a gente vai ver, a outra coisa que é interessante também, é que isso aqui, esse recurso aqui já acabou, tá, produção esgotada, tem que mandar esses caras aqui pra nova mina, que talvez seja aqui, talvez eu estique logo aqui, ó, pra fazer, é, o domo logo de minério, tá, gente, pra gente começar a vender isso aí, talvez eu não faça nem o domo, é, de, o domo de pesquisa agora, fazer minério, que é, vou aproveitar esse geólogo aqui, e aí vou colocar mais, é, mais botânicos aqui, sem especialização pra trabalhar na parte da fazenda, e tal, essas coisas aí, por isso que eu tava querendo mostrar pra vocês, ou jogar um pouco mais em off, tá, então vou fazer o seguinte, vou trazer, é, catar, é, aqui no sistema, o máximo de recurso de minerais que eu possa, é, fazer, por exemplo, aqui tem 23, 69, ó, 69 aqui, ó, não sei se é a única jazida, essa daqui com 11, 5, 13, aqui, ó, tem uma jazida boa aqui, quer que eu vou, clico nele aqui, e veio aqui, ó, a, carregar recursos, polímero, de novo, né, cara, pronto, solta aí, ele vai vir pra cá carregar recursos, com recursos carregados, eu vou trazer pra cá, eu vou fazer uma subida aqui, pra, e assim, bota um domo aqui, e outro domo aqui, vou deixar, já, o procedimento já pré passado, ou seja, a tubulação já pré pronta, pra fazer logo um domo aqui, deixa eu ver como é que eu vou, fazer isso aqui, domo básico, é aqui, aqui vai ser só geólogo, tá gente, o domo vai ser aqui, só geólogo, pra gente trabalhar, em off, se transferir alguma coisa em mais, eu trago pra vocês aí, olha aí, ó, os colunos que foram falar ali, ó, decisões decisivas pra lidar com os cubos, né, alguns deles pedem destruir, sem mediatas dos cubos, né, contra outros, acredito que armazenar, e estudar, e acredito na armazenagem e estudo deles, o mais distante dos domos, quanto for possível, né, entendi, ainda assim, o número de pessoas adorando esses cubos, e erguendo monumentos, crescem cada vez mais, será que esses cubos, estão nos afetando? assim como influencia os drones, não sei, vamos ver se tem alguma pesquisa aqui, pra esses caras, né, é, não tem, inclusive, nessas pesquisas estão aí, vocês podem ver, que aqui tá sendo pesquisado, o que é isso aqui, cara? Olha aí, células estão, com biotecnologia, cara, isso aqui é interessante, viu, vamos lá, vamos jogar em off aí, olha aí, gente, parece que estamos enfrentando, os cubos pelo controle de drones, e estamos perdendo a batalha, cara, nossa, velho, os cubos estão, parece que, nossa, velho, os drones estão levando, os cubos, e estão construindo, uma estrutura estranha, velho, não revelam nada aqui, olha aí, velho, se prepare para o desconhecido, velho, cadê, aonde, velho, os cubos, não podem ser ignorados, nossa, nossa, ah, cara, tá, olha aí, Não, aqui é o cara pra voltar, tá? Entendi Cadê? Onde é que eles estão fazendo, velho? Cadê, cara? Não mostra Isso aqui foi eu que guardei, tá? Cadê? Não mostra, cara Onde é que eles estão Guardando esses caras Não sei, velho Isso aqui é a área de pôr Ah, aqui, ó A minha cara, né, velho? E aí, não vamos construir minhas honras aqui, não, velho? Nossa, velho, cadê você, velho? Tá ali, velho Vamos ver se eu consigo Ajudar ali, cara O cara ali quebrou Eu trouxe material aqui pra fazer aqui Essa ligação e se me vejo quebrou Vamos esperar aí Recentemente os... Olha aí, confirma que os cubos parecem interagir com um ou outro, tá? Eles estão formando um tipo de mecanismo A equipe científica está dividida em duas opiniões Aqueles que acreditam que o sinal dos cubos irá aumentar Permitindo que eles transmitam até as profundeiras do espaço E aqueles que acreditam que isso pode ser algum tipo de arma Entretanto... Olha aí, a chegada de Deus Vamos lá, eu quero ver o que vai acontecer aí, velho Já terminou aqui? Não Tá terminando aqui Faltam... Aqui faltam... Ó Vamos ver aqui 284 Enquanto isso Eu tô trazendo meu material aqui pra ver se eles... Ah, tá vindo aqui agora Anomalia Basamento Anomalia analisada Dornisófono Não precisa disso aqui Que é pra construir o nosso restante desse material aqui, tá? Alimentos A gente tem dois domos de alimento, cara Ainda tá... Já tá... Faltando alimento ainda, cara Quanto é que tá aqui? 63 É tenso, vô? Isso aqui é tenso Essa aqui... Daqui a pouco eles vão... Vai... Vai produzir E esses dois aqui, cara É Olha aí Olha aí, cara Ahn... Presencemos a incrível evolução dos anciões, né? Suas diversas metamorfoses Até o momento que atingiram o nível de existência Ahn... Eles atravessaram o diverso, né? Como os robustos negros ficaram esperando o planeta vermelho por um encontro Ahn... Cometes inteligentes Nossas ações aqui foram detectadas pelo algoritmo Semiconsciente, né? Isso de uma civilização que já passou por aqui há muito tempo, né? Que controlava os cubos Ativando a mensagem deixada pelos anciões Ahn... Feito por nós Ahn... Outros relatos descrevem a exposição A imagem vivida, né? Olha aí, cara Bem... A gente ganhou uma terra-formação localizada Tá aqui, cara E aí? Tem o que aqui? Frutura gigantesca Cubos negros É... Não tem nada aqui, tá? Ahn... Deixa eu ver aqui Aqui a gente tá plantando Esses caras aqui já vai dar... É... Não tem aqui não, velho? Soja Batata Batata E soja Depois eu vou selecionar os outros também Ahn... Então já fizemos aqui Vamos fazer agora a parte de... De energia Para levar energia até lá, tá? Isso aí vocês não precisam ver não Olha aí Uma linha analisada Traços de forma de vida nativa descoberta, cara Ahn... O sensor realizado em leituras no local da anomalia Nos forneceu a resposta para um dos maiores mistérios sobre Marte O explorador examinou um aglomerado de minerais, né? E encontrou restos microscópicos de forma de vida preservada Conseguimos ativar Conseguimos confirmar Que o depósito originou-se em Marte E não em um dos muitos asteroides, né? A equipe tá muito animada, né? Com o achado Se houve vida no passado em Marte Talvez não estejamos sozinhos no universo Olha aí, cara A gente pode publicar, né? O achado como o trunfo da missão em Marte A gente vai ganhar um financiamento de 500 mil Ou a gente pode... 50 candidatos Você quer pessoas ou quer dinheiro? Hum, cara Trufa da humanidade, né? Trufa da humanidade 500 e tiver... Não É bom que tiver gerado... 500 é 2 mil de pesquisa, tá, gente? Precisamos de pesquisa Precisamos de pesquisa Pega esses caras de drones aqui Já vem pra cá, ó Pra já começar a gente Já fazer o nosso domo aqui, tá, gente? Esse domo aqui básico, tá? E já vou colocar aqui Pra ele já pegar esses três caras aqui Então vai ser só geólogos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui a função certinha, cara Acho que aqui tá bom, né? É Só geólogo Deixa aí, deixa aí, deixa aí Bom, gente, voltamos aí E estamos aqui com um probleminha Ou seja, a longo prazo, tá? Escassez de água Primeiro, tá? Olha aí Escassez de água, tá? Porque a gente tá com quatro Quatro carinhas deles trabalhando Mas a produção tá 3.0 Eu vou precisar de... Sabe? De água urgente, cara Ou então instalar algumas coisas Que dentro do domo Que a gente reutilize a água, tá? A gente tá gastando demais, cara Olha aí, ó Bem o que eu tava falando, olha aí Domo sem água O que que tá acontecendo, gente? Porque eu trouxe alguns desses caras aqui, ó O condensador de humildade Condensador de humildade Mas eles não tão dando conta, tá, gente? Vou até dar uma pausa aqui Não tô dando conta, não Vou diminuir aqui a velocidade Pronto Tô dando conta, não Então a gente tem um depósito de água aqui Cadê? Aqui De 13.000, tá? Mas não dá pro gasto A gente tá consumindo muita água, meu Então eu vou ter que sacrificar alguns domos Ou seja, sacrificar alguns Cadê, cara? Deixa eu ver aqui Onde é, onde é, onde é Sacrificar algum pessoal aí De trabalho aí Que já tá alinhado mesmo Pra gente, é, é, fazer Dentro do domo A, a O fator De reutilizar A água que a gente tá fazendo Por exemplo, aqui é Sistema de reciclagem A, 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 a Recicla até 70% Da água usada no domo Então eu vou precisar de que, ó Polímero É, e que eu tenho ali, ó 34 Eu vou tentar fazer em dois domos, tá? Dar uma pausa aqui agora, ó E, e Peça de maquinário Eu vou mostrar outra coisa pra vocês, tá? Vou fazer em dois domos Já antigo É, ele vai pedir Vai pedir o que, gente? Deixa eu ver aqui Vai pedir quantas pessoas trabalhando aqui Seis trabalhadores Dois por turno de trabalho Então vai ficar quatro Porque eu não vou botar ninguém de noite aí A gente vai ter que colocar isso aqui nos domos, tá, gente? Porque a gente não vai É, segura o shift A gente não vai, é Vacilar, não Tá? Não vai vacilar, não Porque Esse daqui eu não vou colocar Vou colocar logo esse aqui também Pra não criar problema Pronto Vou ter seis aí Deixa aí o que vai acontecer O que que tá acontecendo? Outra coisa que tá acontecendo Problema de água A gente já tentou resolver isso aqui Bora ver como passar o tempo jogando em office Se a gente consegue Normalizar isso aqui Outra coisa interessante Apertando a letra O Metais Metais a gente tá, ó A produção é zero Tá? A produção é zero Mas a gente Por quê? A gente não tem o que fazer aqui, ó Esses dois caras aqui Já finalizaram o trabalho deles, tá? Já finalizaram A produção aqui, ó Não, aqui ainda tem um pouquinho Mas a produção aqui ainda tá com esgoto Tá, tá zero Precisa trabalhar aqui nesse domo aqui Tá, nas regiões que eles têm Vão dar pra gente Pra gente ter material Pra metais a fundo Senão não vai dar Outra coisa Saciamos os alimentos, tá? É... Colocando alguns outros Mais trabalhadores Mas se faltar água A gente o alimento vai pro saco Aqui a produção de polímeros da gente Por enquanto tá legal Tá, produz seis Gasta 4,5 Tá legal Produção de eletrônico não tá boa A gente tá produzindo um E tá gastando os 4, tanto, tá? Maquinário é a mesma coisa Olha lá Hum Por que tá acontecendo isso? A gente tá produzindo tão bem Mas o que é que tá acontecendo? Vamos lá Primeiro pra peça de maquinário Peça de eletrônico Ó, tá muita gente trabalhando aqui Principalmente na parte da noite Mas tá faltando água aqui E se você clicar aqui, ó Você vai ver o pessoal de cabecinha branca A barbinha branca Eles não trabalham, tá, gente? Ficou... Chegou pra idade Não conseguem mais trabalhar E vão ficar ocupando espaço aí No nosso domo Ou seja, a produção poderia ser bem maior Mas não tá acontecendo A mesma coisa aqui Olha aí Olha lá, pessoal Então chega pra idade Tem que gerir isso também, tá, gente? Gerir Gerir Então a gente tá fazendo aqui um domo Voltado pra engenheiro Você tá vendo aqui Os dois apartamentos E as duas fábricas aqui, tá? Então o que eu ia fazer aqui Na parte de... De descoberta Tecnologia Pesquisa Não, eu vou fazer mais, tá? Eu tô usando aqui, ó A terceirização, tá, gente? Cinco sóis Gastou um pouco mais de dinheiro E tá vendendo um pouco mais de... De recurso, né? No caso, recursos usados Temos 150 ainda Aqui que eu vou tentar fazer Ou talvez não Talvez aqui Que vai ligar a gente com a água Que desapareceu Aqui Então vai fazer mais ou menos Um outro, um domo de pesquisa aqui Pra ligar a gente com a água Que tá mais ou menos por aqui Não sei por que ele desapareceu, né? Acho que é pela ventania e tal Aquela coisa toda Essa tempestade aí Vou fazer um domo de pesquisa aqui E esses daqui É pra normalizar O que a gente tem Primeiro esse aqui pra vender E fazer alguns minérios E aqui pra as fábricas, tá, gente? As fábricas Porque é interessante A gente gerir isso aí Senão a gente vai pro saco Polímero Isso aqui vai dar um problema Porque também Essas caixas aqui Olha aí, olha aí Aqui precisa de Maquinário, cara Tá? Pra fazer A nossa Manutenção E aí os maquinários Aqui que estão se trabalhando Aqui é Parece maquinário Tá tenso, tá? Tá tenso Então a gente vai ter que fazer isso aí Rápido Ou seja É gerir Gerir E gerir E gerir Tá, gente? Não adianta No tempo de correr O nosso carinha aqui Tá pegando algumas Deixa eu ver quanto tem aqui 180 É A gente tem 21 aqui Na verdade Ele tá pegando Alguns recursos Que são metais Que eu tô pegando aqui Que a gente fez bastante Por exemplo Aqui tem 30 Aqui tem 44 Eu vou fazer com que ele pegue Esses metais aqui Cadê aqui? 11 É Realmente não tão junto não Mas eu vou fazer isso aqui em off Então Pra pegar metais E mais materiais pra gente Então a gente tá nessa Nessa lenga-lenga aí Pra ver se entra em crise Se não entra Manuseando daqui Dali A gente tá quase todo o mapa Já tá Pesquisado Mas a gente tem essa função aqui Escalamento profundo Tá? Pra gente repesquisar Repesquisar tudo de novo Se existe essa palavra Se não existe Eu já tô fazendo daqui agora E também temos aqui Extração de metais profundos Tá, gente? Cavar mais fundo Pode ser perigoso Mas é necessário Pra sustentar A produção de matéria Pode ser perigoso Olha aí, cara Se os caras vão morrer Então as produções de metais Mais próximas pra gente Mais profundo tá aqui Que é uma Deixa eu ver quanto é que vai dar Mais ou menos aqui Metais raros 25 mil Pra sustentar toda essa gama Sabe? De procedimentos Que a gente tá querendo fazer Ó Tomo sem água Construções inoperantes Eu tenho que pegar Esse carrinho aqui Que já foi E levar um pouquinho aqui Desse material Ó Aqui tem quanto, cara? Maquinário tem 13, cara Olha aí Dá pena de você Tirar esse aqui, tá? Peça de maquinário 30 Hum Complicado isso aqui Vai encher tudo isso aqui Uma hora vai encher tudo Tá bom que vocês vejam O que eu tô fazendo Pra vocês não fazerem Aí Tá? Se fizerem Vocês também Também Tem uma saída Né? No caso aqui Então vamos esperar Esse aqui ficar pronto Eu acho que vai ficar pronto Logo, logo Pra gente ver O que é que vai O que é que vai acontecer Vamos lá, gente Então Estamos sem água Olha aí, cara Que merda Olha aí, cara Praticamente Temos sem água Nesse tempo que a gente tava É preocupado com outras coisas Aí 1.1 De água E as minhas caixas de água Estão, ó Aumentando Tá tudo vazia, velho Tudo vazia Não tem A gente fez esses caras aqui Mas eles não conseguiram Construir a tempo Porque faltou material Nos domos E a gente não conseguiu Fazer a tempo Pra que eles fossem Mais poupável Nós construímos aqui As duas fábricas Estão de vento em poupa Mas mesmo assim A nossa produção Não tá muito boa Olha aí De metais Olha aí Da parte de Recursos avançados Olha aí Não tá muito boa Dá pra melhorar sim Letra O Pra tirar E estamos fazendo Essa encanação Esse encanamento Tem quantos aqui, velho Tá vindo com quantos Tá dirigindo pra onde Ah, vai pegar os polímeros Ali pra terminar Então A última forma Tá, com vocês Esquece o fator lá Polímero Vem pegar material Aqui, cara Deixa eu ver aqui 42, 25 Lá embaixo, né, cara 8 Ah, 30 Tá, 46 aqui Vamos ver se tá tudo juntinho Aqui 23 23 Dá pra fazer um Um bom bagulho Vai demorar um pouquinho Pra ele vir, tá Pega ele aqui, ó Vem aqui, cara Vem aqui, ó Vem aqui, ó Coloca aqui, tá Pronto Libera esse cara aí Ah Ele vai dirigir até lá E vamos pegar nossos Drones aqui E vamos deslocar ele Pra aquela função Lá da água, tá, gente Aqui vai ser Agilidade pura Senão Então a nossa colônia Vai pra Cucuia Sabe o que é Cucuia? Vai morrer todo mundo É, gira de baiano Vamos lá Liberar aqui, ó Ó Uma coisa interessante É que a gente conseguiu controlar Uma boa parte da fome, tá Ou seja Tá Sim A gente conseguiu controlar a fome Porque assim, ó Ah, por quê? Porque aqui, ó Um sol Um sol pra gente produzir, tá Mais um sol Aqui, mais um sol Então a gente vai fazer Aproximadamente Quarenta Mais quarenta Oitenta, tá Aqui tava o quê? Mais um sol Olha lá Mais vinte e quatro Tá E aqui Mais um sol Mais trinta Então a gente Tá produzindo bem A gente tem que ver Esse negócio da água, velho Esses encanamentos aqui Os caras já estão trabalhando aqui Firme e forte Aqui A gente vai ver Como é que a gente vai Tratar isso aqui, tá Vamos ver Vamos ver Ok, gente Voltamos aí Olha aí Que foi que deu Olha a merda Que foi que deu aí A gente ficou sem É Sem Sem metais Pra fazer É A A manutenção Dos Dos carinhas de luz De energia Ficou sem drone aqui Não coloquei um drone aqui Pra fazer essa retirada Aqui, né Ficou ainda 611 gotas aqui Então a gente não tem água A gente botou os caras aqui Atrasados, né Pensando que ia procurar Eu Na verdade Eu já tinha pesquisado Esse fator Do reciclamento de água Da reciclagem de água E tal Mas eu não tinha colocado Porque eu falei Pensei Ah, velho Eu vou tirar o cara De trabalhar Na parte De Das fábricas Pra botar o cara Pra tratar de água Né Outra merda Que eu fiz O tratamento de água É importante aqui É Pra gente E Algumas pessoas Já estão Sufocando, tá Já não tem mais É Olha aí Já não tem mais oxigênio Já não tem mais água A gente tentou fazer Uma rápida produção Aqui de água Mas ó Não tem energia Então não vai funcionar Agora que voltou A funcionar O fluxo de água Aqui A tendência É todo mundo morrer 16 caras famintam Por quê? Porque Não tem água Pra fazer as plantas Crescerem Então é reação Em cadeia Morremos Tá gente Não tem como Recuperar isso aqui Agora não Tem dinheiro? Não tenho dinheiro 106 mil Tá Estou pesquisando Algumas coisas aqui Pra ver se ajuda Mas Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não tem jeito Mas o morto Quando mais os caras Vem os caras morrendo Mas eles ficam loucos Tá gente Loucos mesmo Então Não deu A gente Leva pra gente O aprendizado Até o terceiro domo Tava bem legal Tava bem tranquilo Eu deveria fazer Logo a extensão Das águas E comida Antes de fazer O quarto E o quinto domo O quinto domo Nem chegou Só foi Só foi produzido Só Mas não chegou Nem a ser Usado Olha aí Ainda tá aqui Não tem ninguém Pra fazer É problema Daqui a problema Morreu todo mundo Esperamos fazer Uma nova série Em breve Se sair Uma nova DLC O jogo é fantástico Tá Então Um abraço Fica com Deus No próximo vídeo Mas eu também Tenho que mostrar Pra vocês Olha agora Que eu vim Trabalhar A parte de cultivo De humildade Humidade do ar Agora que eu vim Fazer esse tipo De produção Acho que vocês Poderiam fazer Outras coisas Claro Então tome isso Como 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 exemplo Não faça o que eu fiz Então Mas tá aí Morremos todo mundo Mas foi bom Pra gente aprender Um pouquinho do jogo E não deu Não é fácil Não é pra qualquer um Não é pra qualquer um Olha aí Vai vazar água E oxigênio Tem umas horas aqui Olha aí Cara Então não tem Pode correr É morte na certa O jogo Trulou a gente Então Um abraço Meu Deus No próximo vídeo A gente vai trazer Com a nova DLC Fui